Junto ao bogeio das aves, naquele imenso sertão No romper da madrugada, em meio a encerração Acha o sol mostrando o brilho, clareando a imensidão Canta o galo no culeiro, ou seu cantar matineiro Ecoa pelo botão Como a tudo se desperta, pra tratar das criação Seu recanto é um céu aberto, longe da poluição Sentado à beira do rancho, concentrado em oração Ora lembrar dos seus pais, que já não existem pais A chuga, recordação Canta coruja no topo, em noitada de verão Como o mundo da cascata, que fala no ribeirão Nesta hora penso em Deus, e na sua perfeição A lua brilha nos céus, esplendecendo seu véu E cai sobre a escuridão Assim é a minha vida, distante da corvoção A lua brilha no peito, contra a inspiração Respensa no sentimento, dê-me um pai e um coração A mim, ouvir-me com fé, até quando Deus quiser Prossigo com gratidão Amém